Milhares de crianças se reuniram hoje no Papódromo. Elas foram fazer um ensaio para a primeira Eucaristia que vai acontecer durante o 12º Congresso Eucarístico Nacional. Deixando a brincadeira de lado, as crianças ensaiaram por uma hora todos os passos que vão seguir na próxima segunda-feira, quando vão receber pela primeira vez o corpo e o sangue do Senhor, pelo como o símbolo a hoxa. São cerca de 3 mil crianças da capital e do interior. Foi o ritual da luta, o posicionamento diante do altar e as músicas foi orientada pela irmã Custódia Cardoso. Ela chegou ontem à noite do Paraná especialmente para treinar as crianças. Elas seguiram atentamente as orientações e até as mães não deixaram de entrar no clima e acompanharam os filhos. É uma emoção muito forte, porque a gente vai fazendo tudo novamente, sabe? Principalmente quando nós sabemos que a primeira Eucaristia vai ser realizada num Congresso Eucarístico Nacional, que provavelmente nunca mais será realizado em Natal. Eu estou me sentindo muito bem, aliás, isso é a primeira vez que eu estou fazendo a primeira comunhão. É muito bom fazer com todo mundo e ficar cantando com todo mundo. É muito alegre, sabe? Principalmente com o Papa. Eu estou me sentindo muito bem, aliás, eu estou me sentindo muito bem, aliás.